Tem uma galera que trata usuários de Linux ali quase como se fosse um grupo seleto ali no mundo da programação, né? Como se fosse o grupinho dos Illuminatis ali, que são aquelas pessoas que mexem no Linux, né? Acham que são pessoas de outro planeta, são ali inígenas. E, pra ser sincero, eu também achava isso há pouco tempo atrás. Falava, nossa, por que todo mundo usa o Windows? Por que você vai usar Linux? Quer pagar de feira então? Qual que é o seu problema? E, na verdade, eu descobri que era o meu problema e que o Linux tem muita coisa legal pra oferecer. Eu tô utilizando o Linux aí há algum tempinho já e eu tô amando a experiência. E, nesse vídeo, eu vou te dizer o porquê você também deveria dar uma chance pro Linux. Bem-vindo ao Get Started, o quadro pra você começar com o pé direito no mundo da tecnologia. E o assunto de hoje aqui não podia ser diferente, o assunto de hoje é Linux, né? Vamos falar um pouco o que é o Linux, quais são as vantagens aí, né? E por que seria interessante você dar uma chance pro Linux, mesmo parecendo uma coisa tão extraterrestre, né? E aposto que no final desse vídeo você vai ficar, no mínimo, ali, com a pulguinha atrás da orelha ali, pra poder conhecer um pouco mais desse sistema. Ah, mas como é que se deu o início de tudo isso aí, né? Quem criou qualquer história por trás disso aí? E eu vou te dizer, olha só, senta aí na cadeira, porque você pode se identificar muito com essa história. Um jovem chamado Linus Torwood, um dia ele teve uma ideia de um projetinho que não era, assim, um projeto tão audacioso. A ideia era criar um simulador ali de terminal ali, pra ele acessar os dados ali, os arquivos, de uma universidade de Helsinki. Basicamente ele só tava querendo facilitar a vida dele ali, criando ali, né? Um terminal diferente pros sistemas que existiam na época, né? E os sistemas eram os sistemas Unix, né? Que era a maior parte ali do ecossistema que tava sendo utilizado, principalmente em universidades, né? E enquanto ele tava desenvolvendo esse projetinho simples, ele foi criando gosto, né? Imagina você ali, quando você começa a colocar sua mão no código ali, e o seu projetinho começa a tomar forma, e você tem uma outra ideia, e uma outra ideia, e uma outra ideia, e assim você cria uma coisa maior. Bom, o Linux cresceu e foi criado basicamente dessa maneira, porque o Linus Torwood, que é o criador, ele viu que a ideia tava tão legal, ele tava fluindo, e ele tava com tantas outras ideias de coisas que ele via e gostaria de melhorar, e, de fato, ele começou a pensar em criar um sistema operacional, e foi dito e feito, né? Ele começou a desenvolver aquela ferramenta ali, muito mais focado pra ser um sistema operacional inteiro. Em 1991, ele fez um grande anúncio, que é um marco na internet, onde ele anuncia publicamente na internet que ele tá trabalhando em um novo sistema operacional, que não tá pronto, mas o mais legal, e você já começa a ver as raízes do porquê que o Linux é interessante aí, ele fala que ele tá ali construindo um sistema operacional e que ele gostaria de ouvir outras pessoas com o que elas gostariam que tivesse naquele sistema ali, uma coisa muito mais colaborativa, né? Diferente de uma empresa que só toma as decisões, né? Como a gente vê em outros sistemas operacionais, e você ali tem que deleitar a partir daquilo, né? O Linus Torwood ouviu muita comunidade na hora de construir ali a sua primeira versão do Linux ali, em 1991. E o mais legal disso tudo aí, é que o Linus, ele começou a ver que tudo isso aí tava dando um match muito grande com as ideias que ele tinha, e algumas coisas até se completavam, né? E outras coisas iam pra lugares que ele nem imaginava. Então, quando ele começou a ouvir esse feedback de outras pessoas, ele começou a ver como aquilo poderia ser uma coisa ainda maior. Mas isso só era uma coisa ainda maior por conta da ajuda de outras pessoas, por conta do input de outras pessoas. E em 1992, após algumas conversas, ele entendeu ali que fazia muito sentido manter essa estratégia de que sempre possa ser uma melhoria contínua, que quem pegar aquilo ali não tenha que desenvolver tudo do zero, né? Que aquilo fosse um código aberto, né? Muito do que a gente conhece hoje em dia como open source, né? E foi justamente aí que ele decidiu adotar uma licença ali, que é o que você conhece hoje como GNU GPL ou apenas a licença GPL, né? Que é a General Public License, que é do Richard Stalman, né? Essa licença, ela garante quatro liberdades pra tudo que tiver com essa licença aplicada, tá? E eu vou ler aqui as quatro liberdades porque elas são muito legais, elas fazem total sentido com o mundo do Linux, e vocês vão ver como é que isso aqui acabou influenciando pra que o Linux se tornasse ainda maior, tá? Então a primeira lei, a primeira liberdade dessa licença aqui é usar um programa para qualquer propósito, né? Ou seja, você tem a liberdade de utilizar a ferramenta como você acredita que fosse melhor, né? A segunda liberdade, ele é alterar o programa pra se adequar às suas necessidades. Ou seja, uma vez que você tem um software de código aberto, pode ser que você tenha alguma necessidade específica que aquele software não atenda, né? Então, por exemplo, se você vai num serviço hoje de um sistema operacional do Windows, você tem algumas coisas customizáveis, mas outras coisas você tem que aceitar que são daquele jeito e ponto, né? Já na liberdade ali do GPL, né? Ele diz que você tem ali um acesso ali pra você modificar o que você quiser de acordo com a sua necessidade, né? E a terceira liberdade é a liberdade de compartilhar com seus amigos e vizinhos. Então, mais do que você tá ali preso ali a fazer alguma modificação, você pode colaborar com outras pessoas. E o que leva até a quarta liberdade, que é você ter a liberdade de compartilhar qualquer alteração que você fizer. Então, no mundo open source, a ideia é justamente essa. Então, se você pegou um código de outra pessoa, ou até mesmo seu mesmo, a ideia é que você melhore aquele código e, se você continuar ali dentro do GPL ali, você forneça aquele código pra que uma outra pessoa consiga modificar e, muitas vezes, criar até alguma coisa maior. Imagine, então, que é uma grande colaboração, né? Esses códigos abertos. Obviamente que tem empresas que adotam algumas estratégias diferentes, né? Mas essa é a ideia principal aí, né? Da licença de GPL, que é você ter essas quatro liberdades. Ou seja, tudo é incremental. Tudo acaba sendo o que a gente chama de hackeável, né? Você pode editar algum código de alguma coisa, seja algum software, seja uma parte do sistema operacional e redistribuir sem problema nenhum. Igual eu, antigamente, falam Ah lá, ó, fulano lá usando o Linux, quer pagar diferentão, todo mundo usa o Windows, cara. Para de querer usar Linux, para de querer ser diferentão. Você é o quê? Você é de outro planeta? Você é da Terra lá do Avatar, lá, pra estar querendo usar um sistema aí todo alienígena? Para com isso, cara. Se você quiser também começar a perder essa ignorância de Linux, né? Ou de achar que é alguma coisa de outro mundo, dá uma acessada na aba de cursos gratuitos, no link que tá aqui embaixo, que lá na GIO tem um curso de introdução ao Linux. Então, se você sempre teve medo daquele terminal preto ali, né? Daquele terminal esperando um comando ali, né? Então, chegou o momento ali de você conhecer um pouco mais dele. Mesmo que você ainda não esteja com o Linux instalado na sua máquina, dá uma conferida lá, porque esse curso aí vai te ajudar a clarear um pouco mais as ideias e até mesmo começar a pensar no Linux como uma ferramenta de trabalho. Mas, agora que você já ouviu e já entendeu que o Linux tem essa particularidade, de ser uma coisa hackeável, né? Ou seja, o código é aberto e você pode modificar. Isso aí já dá margem do porquê que é interessante nós, como devs aqui, né? O que ele tem pra oferecer de diferente que o Windows não pode oferecer, ou até mesmo oferecer de uma maneira alternativa também, que é super válido. E eu sempre gosto de dizer que tem três motivos aqui, né? Pro que o Linux ali é interessante pra você que é dev, né? A primeira coisa que eu acho super legal e importante aí é que o Linux, né? Ele sempre é utilizado em contexto de servidores, né? O ambiente de produção geralmente são máquinas Linux, né? Então, quanto mais você aproximar ali o seu código de um ambiente, do ambiente de deploy, eu acho super válido. Afinal, você acaba diluindo e diminuindo alguns atritos, né? Você vai reparar que tem muitos softwares que são desenvolvidos primeiro pra Linux, justamente pensando em rodar ali, talvez, em escala pro servidor, ou muitas vezes porque o programa era originalmente pra Linux, né? Então você tá trabalhando ali com um ambiente muito mais perto do seu ambiente de deploy, justamente pra você evitar de construir alguma coisa ali e ter algum problema no futuro. A gente sabe que existe Docker, né? Inclusive, se você quer ouvir sobre Docker, deixa aqui nos comentários desse vídeo aqui. Mas aproximar o seu ambiente, né? Do ambiente final ali é uma coisa muito interessante. A segunda coisa que eu acho super legal ali no desenvolvimento de Linux ali é que você consegue, né? Automatizar e alterar muitas coisas. Eu sei que no Windows você também tem essa possibilidade de criar scripts, né? Mas no Linux tem muitas ferramentas já pré-prontas, muitos scripts e muitas ferramentas que operam através de terminal pra que você consiga criar o seu ambiente de trabalho. Então imagina que toda vez que você finaliza ali a sua sessão, você tem que fazer um... mandar um commit pro seu repositório, copiar um arquivo pra mandar pra algum ambiente de backup ou algo do tipo. Você pode automatizar tudo isso de maneira muito fácil, né? Dentro do Linux, principalmente porque muitas das ferramentas ali do Linux, que é o grande ponto aqui nesse segundo pilar aqui, elas performam muito bem no Linux. O Linux não consome tanto recurso de uma máquina quanto um Windows, né? Então você consegue aproveitar melhor a performance da sua máquina ali pra fazer várias outras coisas. Eu acho isso super válido. Principalmente se você tiver um computador que não é super potente, então às vezes uma distribuição do Linux é uma coisa que vai ajudar muito aí na sua... no uso da memória RAM do seu computador aí, justamente pra você conseguir focar no ambiente de trabalho ali, né? Na hora de desenvolver código, na hora de escrever documentos, criar planilhas e essas outras coisas. E a terceira coisa que eu acho super legal é que ele tem muita versão open source de várias ferramentas que a gente conhece. Então da mesma maneira que existe ali o pacote Office, você tem alternativas ali, como por exemplo LibreOffice, né? Pra que você consiga criar planilhas, documentos, alterações. Então pra você que é estudante, né? Pra você que tá começando, lembra que ele foi criado lá no contexto de universidade, é um sistema muito legal. Justamente porque você consegue ter versões gratuitas, ilegalizadas de programas, programas desde transmissão de vídeo, editores de imagem, como por exemplo o GIMP, que é um editor de imagem muito forte aí. Você tem editor de vídeo completo, assim, igual o da Vite Resolve, que ele também tem pra Windows, mas ele roda muito bem ali no Linux, tá? Entre várias outras alternativas. E tudo isso, como eu falei, dentro da legalidade. Então, esses três pontos aí, por si só, né? De você tá perto do ambiente de deploy, de você ter uma performance bem utilizada ali pros softwares que você tá utilizando. Afinal, o Linux não consome tanta memória como o ambiente Windows, né? E você tem muitas versões ali, open source, gratuitas ali pra você utilizar. E algumas ferramentas, inclusive, só existem pra Linux. Então, isso é uma coisa muito legal e que agrega muito pra você como dev. Eu tenho gostado muito do Linux, porque eu tô conseguindo personalizar totalmente tudo nele, né? Eu consegui criar tanto scripts pra facilitar a minha vida ali, na hora de fazer algumas coisas, como, por exemplo, clonar o meu repositório inteiro ali de projetos pessoais que eu tô trabalhando. E personalizar o layout, né? Eu mudei todo o sistema de ícones, as cores que aparecem, coloquei um tema ali, dark com purple, ali ficou a minha cara. Eu personalizei muita coisa da versão que eu instalei aqui. E uma das coisas que eu acho mais legal, lembra que eu falei lá atrás que o Linux, ele é hackeável? Bom, muitas pessoas acham que o Linux ainda é só telinha preta, né? Tem muitas pessoas que falam poxa, se eu sair do Windows, eu vou ter que mexer no Linux e o Linux é só telinha preta, eu não vou conseguir fazer as coisas. E, na verdade, não é bem assim, né? Como eu falei lá atrás que as coisas são hackeáveis, várias pessoas e vários grupos, né? Modificaram o Linux, né? E redistribuíram versões modificadas do que eles acreditam que é uma versão legal pra se trabalhar ou com algum foco específico, né? Então, por exemplo, você tem o Ubuntu, né? O Ubuntu, ele é a redistribuição que nós chamamos de distros, né? Que um grupo pegou justamente pra trabalhar ali e deixar ele mais user-friendly ali pra quem tá vindo do Windows. Então, você vai ter a sua barrinha de iniciar, você vai ter ali onde colocar seus ícones na área de trabalho ou fora da área de trabalho, você vai ter uma lojinha de aplicativos também, você não precisa instalar tudo pelo terminal, você tem todo um sistema de janelas parecido ali com o do Windows, botão de maximizar, minimizar. Então, você não vai sofrer tanto atrito, assim, com essa distribuição do Ubuntu, tá? Ela é uma distribuição bem legal pra você que tá querendo dar seus primeiros passos ali. Outra distribuição muito famosa aí também, principalmente porque ela ficou famosa por conta de uma série chamada Mr. Robot, né? Onde alguns dos personagens ali, é uma série de hackers, onde alguns dos personagens já apareceram utilizando ali, é o Kali Linux, né? O Kali Linux, ele é uma distribuição Linux que já vem por padrão instalado, várias ferramentas ali, utilizadas geralmente por hackers, né? Ou por pessoas que fazem testes de segurança, né? Então, se você tá querendo ir pra esse mundo, de segurança da informação, você pode ter ali um sistema operacional que já vem com todas as ferramentas ali, básicas ali, que você precisa pra poder trabalhar dentro dessa área. Então, é uma distribuição muito interessante, é quase como um canivete suíço, né? Obviamente que não é porque você instalou e você tem ferramentas, você vai sair hackeando a NASA, né? É uma coisa pra que você entenda, estude, são várias ferramentas que fazem funções específicas, elas não foram projetadas nem pra fazer o bem, nem pra fazer o mal, né? Você utiliza ali do que elas têm pra oferecer, da maneira como você acredita que é a melhor forma, e você pode estudar muita coisa ali também em questão de segurança, com essa distribuição super recomendada aí pela comunidade. Outra distribuição, e a distribuição que eu tô utilizando é a PopOS, né? A PopOS, ela vem ali com uma ideia muito legal que ela é a distribuição de Linux pra quem é makers, né? Ou pra criadores, seja qual for o tipo, tá? Então, ela é uma distro ali que ele otimiza bastante a performance ali da maioria dos softwares ali, e ele vem com uma lojinha super simples de você instalar várias ferramentas de criadores ali. Então, se você é uma pessoa que gosta de editar texto, ele já traz ali na lojinha dele várias ferramentas de edição de texto, edição de imagem, edição de vídeo, e até mesmo código, né? Então, a distro do PopOS, né? Ela tem várias ali coisinhas ali prontas pra você instalar ali, e ele é uma distro que ele, além de otimizar bastante também da performance, tem uma cara muito amigável, né? Se você tá vindo do Windows pro PopOS, você não vai estranhar, ele tem uma barrinha ali embaixo, parecida com a do Mac, né? Assim como é a barra de iniciar também do Windows, ele tem um layout muito bacana, fora que ele tem toda essa ideia de ser uma distro pra você que gosta de criar coisas, seja códigos, edição de vídeo, edição de imagem, edição de texto, super recomendo. Existem outras distribuições, como Arc Linux, você tem variações do Ubuntu, como Shubuntu, por exemplo, né? E você vai acabar encontrando várias outras de mercados, né? Eu recomendo pra você que tá começando, que é a primeira vez que você vai ter a sua primeira experiência, tá saindo do Windows pra ir pro mundo do Linux, eu recomendo muito você dar uma olhada na distribuição do PopOS e na distribuição do Ubuntu, tá? São versões ali que vocês vão conseguir se encontrar muito mais perto e que vocês não precisam ficar tão bitolados ali e falar, poxa, tem que fazer tudo pelo terminal, não porque ele te dá uma opção ali visual pra você trabalhar em muitas coisas. Aí você pode estar pensando agora, poxa, Felipe, achei legal, você tá quase me convencendo aí dar uma chance pro Linux, mas aí eu vou ter que desinstalar o Windows pra instalar Linux, aí eu não vou conseguir fazer as coisas, vou ficar travado, travada, aí eu vou querer voltar pro Windows, e aí? Como é que eu vou fazer? Vou ficar preso com o Linux? E tem uma coisa super legal da maioria das distribuições, não são todas, mas a Ubuntu, a Kali e a Pop.OS que eu recomendei aqui, elas têm uma opção chamada Live CD. O que isso significa? Pra instalar o Linux ali, ou uma dessas distribuições específicas, você precisa gravar um arquivo chamado ISO, que é o arquivo de imagem ali dessa distribuição, ou num CD, ou num pendrive, tanto as duas maneiras, dá pra fazer tudo o que eu tô falando aqui, tá? E uma das opções, quando você coloca essa ISO, né, que é uma imagem do sistema operacional no pendrive, por exemplo, ou no CD, é que você, quando conecta ali pra dar boot com ele, você tem uma opção de Live CD, onde você pode experimentar o sistema operacional como se fosse um software, ele vai rodar na sua máquina sem você precisar mexer, sem precisar instalar nada, sem precisar remover nada, e tudo isso aí vai te ajudar ali a testar e experimentar aquela versão ali. Então, se você tiver um pendrive aí de 8 gigas, é mais do que o suficiente pra que você coloque ali a sua distribuição Linux ali e teste com esse Live CD aí, que a maioria das distribuições oferecem, o que que te agrada mais, né? Você consegue experimentar sem mexer em nada no seu Windows, sem mexer em nenhuma configuração extrema ali do seu notebook ali, você vai precisar só alterar a ordem de boot, mas nada demais. Então, com isso, você vai conseguir experimentar o Linux ali sem precisar de fato instalar. Isso aí é super legal. Não é o intuito desse vídeo é mostrar como é que se instala o Linux, né? Na sua máquina ali, mas eu queria mostrar um pouco dos sites aqui que tem, né? Essas opções aqui. E uma das coisas que eu acho bem legal aqui é que você tem vários sabores, né? De Linux, assim. Então, você tem o Ubuntu, que é o mais conhecido, né? Quando você acessa o Ubuntu.com, que ele é mantido pela Canonical, né? E quando você desce aqui nele aqui, né? Você vê que várias empresas grandes utilizam. O Ubuntu é super conhecido lá no mercado, tá? Então, geralmente, quando o pessoal trabalha com uma máquina em casa, boa parte, geralmente, utiliza mais essa versão do Ubuntu. E o Ubuntu, tá? Quando você acessa aqui no site principal, aqui, você tem vários serviços aqui dentro dele, né? Que a Canonical oferece. porém, entre eles aqui, você tem aqui também o sistema de Linux, né? Quando você clica em Downloads aqui, você tem a imagem, né? A ISO que você precisa, que é esse arquivo .iso aqui, pra você baixar aqui essa última versão do Ubuntu, tá? Lembrando que isso aqui é totalmente legalizado, você não tá infringindo nenhuma lei, não é nenhum download ilegal, tá? Outro também que eu acho super legal é o Zorin OS, né? O Zorin, ele tem duas versões gratuitas, ele tem uma versão paga, que é a versão Pro, mas, o que eu acho legal aqui dele é essa versão do Zorin Lite, né? Então, se você tem um computador que é muito antigo, que tá travando muito, um notebook que tá travando muito, o Zorin OS é uma versão minimalista de um sistema operacional que lembra muito o Windows, desde a barra inicial, ali, você não vai sentir muita dor se você migrar pra ele, por ele, ele utiliza muito menos RAM, né? E muito menos recursos visuais, o que te dá mais energia ali, pro seu computador ali trabalhar, de fato, com a execução dos processos, né? Dos softwares. Então, a Zorin OS é uma outra versão ali que eu surpreendi. O Kali também, no Kali.org, né? Que é aquela versão que vem várias ferramentas de teste, né? De segurança, ferramentas geralmente utilizadas pros profissionais dessa área e ele é super organizado, né? Ele separa por sessões, então você já vem com um leque de ferramentas na mão aí, super utilizado no mercado aí, então recomendo aí também o Kali Linux pra você que é interessado nessa área e a Pop OS, né? Que é a da System76, né? Que mantém, que é como ele fala aqui, né? Ele é um instrumento de trabalho pra várias áreas, né? Pra você que trabalha com entendimento e aprendizado de máquina, pra você que é engenheiro, engenheira, produção, multimídia e até outras coisas aqui. De fato, como ele se vende aqui é uma distro pra makers, né? E é compatível com boa parte do software do mercado. Você vai ter seu VS Code, vai ter seu editor de imagem, vai ter o Windows, o Windows não, perdão, vai ter o Chrome, o Firefox, todos os softwares comuns aí que você vê no mercado aí. Fora que também ele tem muitas coisas aqui adaptadas pra você que gosta de jogar também dentro do computador, né? Você não vai ter tanta dificuldade assim. Essa é a versão que eu tô utilizando. E uma vez que você baixa, né? Felipe, como é que eu faço agora pra instalar isso aqui? Você tem essa opção aqui de baixar aqui esse outro software que eu super recomendo que é o Balena que é a coisa mais simples do mundo. Você vai baixar essas ou qualquer outra distribuição Linux que você encontrar aí que você se identifica, né? Você baixa esse software aqui e ele é tão simples quanto. Ele é esses três passos. Seleciona uma imagem, vai pedir pra você selecionar qual que é o pendrive ali, o CD que você vai gravar aquela imagem e clicar em Flash e pronto, né? Você cria um pendrive, um CD, um DVD ali botável, né? Pra que você instale o Linux, né? Então, basicamente são os três passos, né? Você vir ali e baixar a sua ISO dessas distribuições, baixar o Balena, né? E utilizar o Balena aqui pra gravar essa ISO em um pendrive. Feito isso, basta você dar uma procurada em alguns tutoriais. Inclusive, uma coisa super importante, se você não quer deixar o Linux como sistema operacional, você tem uma opção chamada Dual Boot, onde você pode ter uma partição do seu HD com o Windows e uma partição do seu HD com o Linux. Então, se por algum motivo você não pode deixar o Windows e ainda assim quer testar o Linux, né? E salvar seus arquivos, que é uma opção que o Live CD geralmente não tem, ele apaga, né? fica tudo na memória flash. Felipe, quero utilizar, mas não quero abandonar o Windows por completo. Você tem essa opção que a gente chama de Dual Boot, né? Então, aí toda vez que você iniciar o seu computador, você tem a opção de iniciar pelo Windows ou pela versão ali, pela distro do Linux. Super recomendo. Então, esse aqui é o mundo do Linux. E entre essas distribuições, existem várias outras, tá? Não acaba por aqui. Você sempre vai encontrar uma distro que é a sua cara. Eu recomendo aqui bastante a Ubuntu e a Pop!OS que é a qual eu utilizo aqui justamente por serem excelentes portas de entrada. E vale sempre a pena ressaltar que ter conhecimentos de Linux obviamente acaba te dando muitas vantagens em processo seletivo justamente porque a maioria dos servidores é um Linux justamente por otimizarem a memória, por serem tão acessíveis, por terem código e opções de código aberto. Geralmente são coisas que as empresas acabam explorando bastante, né? esse poder aí do open source aí e se você já viu a minha dica lá não deixa de correr lá na Digital e não deixa o ano e dá uma olhada lá dentro dos conteúdos de Linux e vou até deixar aqui uma perguntinha aqui. Você tem curiosidade de ver mais conteúdos de Linux aqui no Get Started? Se sim, se você até mesmo quer ver alguns conteúdos de terminal ou de primeiros passos ou até mesmo saber alguma coisa específica sobre Linux deixa aqui nos comentários vai ser um prazer produzir mais conteúdos aqui pra vocês sobre esse tema. E a gente se vê na próxima.